E aí galera, a gente vai começar mais uma videoaula, hoje falando sobre o tipo de dado real, que eu falei na aula anterior, então vamos lá, primeiro de tudo a gente vai abrir aqui o nosso pascalzinho, o programa que a gente está trabalhando, vamos apagar tudo isso daqui e reescrever aqui, lembrando aquela questão de documentação e tal, anos, a data que foi feito isso, que é o dia 22 de 12 de 2013, e a função é demonstrar o uso do tipo real, ok, na linguagem pascal, tipo real é o tipo de dado que você deve informar, assim, a variável é do tipo real, então ela só armazena números inteiros, números com vírgula, tá, números com vírgula você coloca em real, números sem vírgula, você coloca no tipo inteiro, tá, então a gente vai, uso real, nome do nosso programa, uso ICRT, pra gente utilizar o clearScreenReedKey, e a gente vai aqui na nossa variável que vai ser o número, tá, do tipo real, o início aqui do nosso programa e o fim do nosso programa, ok, clearScreen aqui e o ReedKey aqui, tá, desse número, dentro dessa caixinha número, eu vou colocar o número real, um número com vírgula, por exemplo, 10.0, ok, vou colocar até mais outra variável, por exemplo, vamos chamar de número 1 e número 2 aqui, todas duas do tipo real, tá, cada número 1 sendo de um valor diferente, então o número 2 aqui eu vou colocar nela um 10.1, tá, vou ver aqui, número 10.0, que tem a número 1, 10.0, e lá no final a gente vai colocar o valor que dá pra escrever o valor desses números, né, dessas variáveis, é, o valor da variável número 1, é, pontos, e aqui a gente coloca número 1, tá, white ln, sempre trabalhando com white ln, pra dar aquela quebra de linha, né, ln de line next, e aqui a gente vai prosseguindo o valor da, na variável número 2, é, a gente coloca aqui, é número 2, aqui, ponto. Colocar aqui o programa pra rodar, pra gente ver como é feito isso, tá, olha o que que acontece aqui, ó, o valor na variável número 1 é 10.0, 0, 0, 0, 0, 0, o valor na variável casa número 2 é 10.1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, isso porque no Pascal a gente, antes de escrever um número real, a gente deve colocar quantas casas inteiras a gente quer e quantas casas depois do ponto a gente também quer, então aqui eu quero duas casas antes do, é, antes do ponto, duas casas depois do ponto, tá certo, aí eu coloco nessa, nesse tipo de, deixa eu colocar aqui, se eu não me engano é assim, pronto, aí eu coloco assim, dois pontos, aí duas casas à direita, aí quero dizer, a esquerda e duas casas à direita, tá, pro mundo, vou aqui eliminar, que a gente vai dois, dois, pronto, vamos ver lá se funcionou esse tipo de ponto, pronto, ó, olha como é que tá feito aqui, tá, 10.0, 0, 10.1, 0, se eu acrescentar aqui, por exemplo, pra três à esquerda, três à esquerda, ele vai apresentar três casas depois do ponto, tá, mas como eu tô trabalhando com esses valores aqui, eu quero que ele escreva só assim, dois por dois, tá, a maioria dos nossos exemplos que a gente vai estudar é referente a isso, é, lembrando, dentro de uma variável real, do tipo real, você também pode colocar um número inteiro, tá, sem precisar da, da viva, eu aconselho a colocar o ponto zero lá, só pra, pra exemplificar que aquilo mesmo é uma variável real, mas se eu quiser colocar número, recebe dez, no caso aqui eu vou colocar quinze, que é o número inteiro, e escrever o valor dele, o valor na variável número um é, dois pontos aqui, pronto, número um, dois, duas casas à esquerda e duas casas à direita, tá, do ponto. Olha como ele apresenta o número inteiro, quinze, normalmente, o valor na variável número um é quinze, ok. Esse é do tipo real, tá, ele guarda números com, com, com vírgula, que a gente guardaria com vírgula, o tipo inteiro explicado na aula passada, ele não aceitaria esse tipo aqui, tá, pronto, número aceita inteiro aqui, como tá esse exemplo, é isso aí. Se vocês quiserem fazer mais testes, ou entrar em contato comigo, tá, pra pedir mais exercícios, ou, explicações, por favor, procurem eu nesse, nesse, é, e-mail aqui, ó, desson099 arroba gmail.com, ou, tá, bom, qualquer um desses dois, vocês podem fazer perguntas e tal. No Facebook, eu sou, é, vamos, 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 seis, um, então, é, isso aí, até a próxima videoaula, pessoal.